Ou seja, se você não tem nenhuma segurança, você não acende seus guardiões, você não faz o seu processo de oração, você não trabalha com a sua família espiritual, isso aqui não é para você. E aí, meus irmãos, tudo na paz? Bom, no programa de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas simples e quebrar alguns tabus. E o primeiro tabu que eu quero quebrar é que muitas das vezes a gente fala a palavra caldeirão, vocês pensam em algo grande, vocês pensam em algo, digamos assim, que chama muita atenção. Então, eu vou desmistificar isso com vocês hoje. Entendam, no conceito de magia, existiram tempos, meus irmãos, que todo aquele que praticava magia ou até mesmo que praticava ciência era caçado. Então, levando isso em consideração, eles faziam seus altares móveis, ou seja, com elementos fáceis de se locomover ou de se manter, digamos assim, incógnitos no ambiente. Em alguns vídeos vocês já me viram falar sobre a possibilidade de usar simplicidade e de deixar, muitas das vezes, um item mágico colocado no ambiente como se fosse um adorno. Por exemplo, o pote da prosperidade é um exemplo disso. Mas vamos começar com um caldeirão. Imagina que você tem um caldeirão que você faz a sua magia e utiliza fogo nele. E isso não é algo que possa ser aceito por todos da minha família? Isso é algo que me constrangeria e alguém visse? Então eu uso algo que parece um ador. Olha o tamanho desse caldeirão. E como vocês podem ver, ele é utilizado. E nós vamos utilizar ele hoje. E para você utilizar o seu caldeirão, você vai utilizar ele para tudo na sua magia. Para cura, você vai utilizar para reestruturação, você vai utilizar para prosperidade, você vai utilizar para limpeza. Hoje eu vou utilizar para limpeza, porque o que eu tenho pronto aqui é a mão. E se vocês não têm essa percepção, meus irmãos, muitas das vezes em vídeos eu falo para vocês utilizarem algumas ervas para defumação e talvez vocês não tenham se atinado. Deixem pronto em casa. Olha o potinho. Olha o tamanho desse potinho. Eu deixo pronto. Para ter sempre a mão para usar. Então muitas das vezes não dá para fazer uma defumação dentro de casa. Não dá para, como eu posso dizer, usar um turíbulo e passar. Você pode utilizar isso segurando e passando por dentro de casa. Ele esquenta um pouco embaixo, mas você pode utilizar. Mas vamos voltar aqui ao foco. Estou utilizando aqui as ervas para limpeza. Já nos vários vídeos eu já falei quais vocês podem utilizar. Como exemplo, podem utilizar outros dependendo da necessidade. Guardei o pote aqui. E agora vamos imaginar que eu quero acender um caldeirão para fazer a limpeza sobre alguém. Primeira questão. Primeira coisa. Para que você vá ajudar alguém a se limpar, você tem que estar limpo. Preparado? Como eu falei para vocês e repito. Eu não faço nada se meus guardiões não estiverem acesos. Então, para mim, no meu caso, eu vou sempre estar com meus guardiões acesos para fazer alguma coisa para alguém. Então, da forma que vocês criarem a confiança e a segurança para vocês, eu peço. Façam a sua segurança primeiro, antes de fazer qualquer processo de magia para outra pessoa. Beleza. Temos aqui o nosso caldeirão já com ervas de limpeza. E, João, eu não tenho um altar. Eu posso fazer isso onde? Você pode fazer preferencialmente num espaço aberto. Pelo amor de Deus, não faça dentro do seu quarto. Não. Você vai estar emanando uma energia de limpeza, que é a energia dos elementos, somada à energia da sua vontade e da sua família espiritual. Consequentemente, você está emanando luz para alguém que está precisando. Consequentemente, você vai receber o rebote energético. Esse rebote é percebido por você ou não, mediante as suas seguranças. Ou seja, se você não tem nenhuma segurança, você não acende seus guardiões, você não faz o seu processo de oração, você não trabalha com a sua família espiritual, isso aqui não é para você. Isso aqui não é para você. Não tenho como fazer isso porque eu não me cuido. Faça uma oração para você e faça uma oração para a pessoa. Utilize isso aqui. É um elemento mágico. Maravilhoso. Para todo e qualquer um utilizar o rosário. Esse aqui é o rosário do Pai Cipriano. Todos podem utilizar. Fazer um rosário, fazer um terço, se você não tem essa, digamos assim, cultura magística. Agora, se você está desenvolvendo, se você está buscando a sua cultura magística, está desenvolvendo e querendo aperfeiçoar a sua arte, você pode estar fazendo isso, lembrando da sua segurança. Para todo aquele que é magista, primeiro passo de segurança antes de fazer qualquer coisa, círculo mágico. Bom, levando isso em consideração, eu estou falando de um processo de magia. Isso aqui, tipo, não é uma ritualística de Umbanda. Vamos utilizar com os deuses da Umbanda, porque é o meu panteão magístico. Mas isso poderia ser utilizado na força de um outro panteão também, dependendo do magista ou da magista que tem o seu panteão já escolhido. Vamos fazer um processo de limpeza. Eu vou pedir a bênção da minha família espiritual e vou pedir a força de um orixá. João, eu não tenho um altar, eu não tenho um local para fazer isso, como eu falei, utilizar o campo aberto. Eu vou pedir energia de mãe em ação. Vai ser uma energia trabalhada, por exemplo, com a bênção de mãe em ação. Reparem que tem a vela, reparem que tem a água, que tem aqui o elemento que vai ser queimado, as ervas. para que o fato seja feito da melhor forma possível, pedindo a bênção de Oiá para auxiliar a vida da pessoa que vai receber esse processo de limpeza. Então, vamos fazer isso. O primeiro processo é estar com o círculo mágico. Eu não estou realizando uma magia realmente agora. Estou fazendo um processo de ensinar. porque da última vez que eu ensinei como fazer uma questão com... fazer um bolinho de acassar com a água da canjica, gerou uma dúvida muito grande. Então, eu vou tentar trazer coisas mais práticas assim. Então, o processo é... Acendemos a vela. Como podem ver, essa vela aqui eu uso os meus atendimentos. Particularmente, eu prefiro acender com o fósforo. Mas eu não tinha um aqui a mão e como não é um processo que vai ser uma magia real, é um processo instrutivo, eu estou utilizando o isqueiro. Repito, prefiro a utilização do fósforo. Vamos acender aqui o caldeirão. Durante o processo de acender o caldeirão, você já vai mentalizando o que que essa limpeza vai limpar na vida da pessoa. O que que você acredita que é necessário ser limpo na vida de uma pessoa? Um vício? Um vício precisa ser limpo? Uma doença? Um egum negativo? O que que é necessário? Você tem fogo, água, ar, terra e espírito trabalhando junto aqui. Então, e a força, e a bênção, e o pedido a um orixá que eu utilizei em Assam, por exemplo. Então, agora é o ato onde o magista vai mentalizar, trabalhar a energia emocional com o direcionamento da energia, do foco da mente dele, junto à energia dos elementos e a energia do orixá, ou poderia ser um deus ou uma deusa de outro panteão, para que a energia dessas ervas de limpeza possam estar trabalhando sobre a vida de uma pessoa. E você vai trabalhando aqui, e pensando e pedindo a limpeza. Você pode usar uma verbalização sem o menor problema. Que a energia desses elementos que estão sendo trabalhados seja dada à mãe em Assam, que aconteça o melhor para a vida dessa pessoa. Que ela seja limpa da sua doença, que ela seja limpa do seu vício, que ela seja limpa por toda energia negativa consciente ou inconsciente, gerada por ela ou enviada a ela. Aqui é a questão do seu trabalho, do seu foco mental e do seu foco emocional. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o tarô dos orixás e a energia de conjuração, eu estou colocando elas no curso que eu estou dando de presente para os membros do canal. Tá bom? Mas de vez em quando eu vou estar soltando aqui para vocês que não são membros também, como eu estou mostrando aqui para vocês, isso que é algo tão simples. O processo pode ser feito no horário que você estiver confortável para fazer. Acabou, queimou tudo que está aqui, a vela apagou, despende normalmente no lixo o trabalho que você ter feito. Se você fez, tudo o que sobrou já vai ter sido queimado e entregue. Então pode ser descartado no lixo normalmente. Acabou tudo isso, o magista que está fazendo fecha seu círculo mágico da forma que lhe provir para que ele possa estar fazendo o descarte. Tá bom, meus irmãos? Você pode verbalizar, você pode mentalizar, você pode utilizar os elementos que você quiser para estar fazendo isso, para auxiliar a sua vida ou a vida de outra pessoa. Se você é o magista que está começando e se você trabalha dentro de uma conceito de umbanda, é perfeitamente viável e aplicável. Espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo do canal. Espero que isso seja útil para vocês. Notem, olha o tamanho. Perfeitamente aplicável, perfeitamente funcional. Espero que vocês estejam gostando e vou repetir mais uma vez. Você que não é de umbanda, você que não é magista, você que não tem um ambiente e não se cuida junto à sua espiritualidade, isso não é para você. agora, você quer começar a se cuidar, você quer começar a trabalhar com a espiritualidade para poder fazer isso? Primeiro passo, live 16 e 17. Tá bom, meus irmãos? Muita paz, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Se você puder ser um membro, ajuda muito, mas só seja membro se não for desequilibrar vocês. Agora sim, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.